Você sabe o que é empréstimo consignado? É aquele tipo de empréstimo que já vem descontado na folha de pagamento. A pessoa que deseja contratar pode fazer direto de casa pela internet. Mas atenção aos links não oficiais. A gerente de operações da Brasil Consigui explica os cuidados. A gente tem as redes sociais da empresa. Então a gente tem o Instagram da Brasil Consigui, tem o Facebook da Brasil Consigui, a gente tem o site da Brasil Consigui também, que ajuda a minimizar esse tipo de desconfiança do cliente. E o link é vinculado junto ao INSS e à prova de vida. Então se bate lá no INSS que não é a foto correspondente do cliente ou então alguma divergência na documentação, aí já o banco mesmo sinaliza para a gente que pode ser um possível fraude. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, o valor de crédito consignado foi de R$ 192 bilhões para mais de R$ 230 bilhões. O aumento sempre é devido às condições. O consignado hoje tem uma condição inexplicável que é a taxa de juros. Então é menor a taxa de juros do mercado. Então coincidentemente as pessoas procuram para pagar menos juros, então tem um crédito liberado. E hoje a gente trabalha com o INSS. Então o público que a gente atende é o aposentado e o pensionista do INSS. A importabilidade é quando o cliente tira a dívida de um banco e transfere para o outro. Com essa transferência a gente consegue fazer melhorias no contrato. O que são essas melhorias? De repente a gente reduz a taxa de juros do contrato e o cliente consegue receber um troco em dinheiro em cima desse contrato. E isso é muito bom porque o cliente mantém o mesmo valor de parcela que ele já paga, então ele não vai sofrer um desconto a mais no pagamento e ainda consegue receber um dinheiro. e ainda não vai sofrer um desconto a mais no pagamento.